Veja só que situação, viu? Um paciente se deslocou às pressas de Simão Dias para uma clínica aqui em Aracaju. Mas infelizmente acabou morrendo. Os detalhes agora com ela, Samara Fagundes. Essa acompanhante de um paciente com insuficiência renal conta que Abisson Nunes veio sem reclamar de nada durante a viagem. Abisson Nunes Jr., de 49 anos, acabou morrendo quando chegou para fazer seu tratamento renal. A gente começou a passar mal, suando, aí ficando pálido. A gente começou a chamar as enfermeiras que iam chegando, aí elas que não podiam fazer nada. Nem para mim de uma pressão, elas não vieram. O transporte veio de Simão Dias com pacientes que fazem tratamento nos rins. Chegou aqui na clínica às 6h15, quando um dos pacientes passou mal. O SAMU foi acionado, mas quando chegou, foi constatado o óbito. A aflição de quem estava perto durou cerca de 10 minutos. As pessoas até tentaram chamar profissionais da clínica, mas não conseguiram um socorro rápido. Foi normal. Aí quando chegou, ele disse, estou sentindo mal. Aí desceu da cadeira que estava sentada e foi para o piso do carro. Aí já foi... Aí pegou na menina que estava junto dele, segurando, aí já estava morrendo. Nossa equipe foi em busca de uma explicação e o administrador da clínica informou que no momento nenhum médico havia chegado. Quando o médico chegou às 7h, o paciente foi até a Topic, observou o paciente e ele já estava em óbito. Nós não podemos assumir o paciente antes do horário previsto para início dos trabalhos, da prestação de serviço. É, bom, eu entendo de um lado, mas entendo também a aflição de quem estava na porta, né? Se existe um horário, por que não a clínica, a depender da situação, não prestar o atendimento? Vai aí. Pior é deixar morrer como aconteceu. Então, esse caso requer mesmo uma avaliação um pouco melhor e olha, vai dar pano para manga, viu? Com certeza isso vai parar na justiça.